Hoje, 14 de março de 2020 e bem na época do coronavírus, então estou procurando alguns supermercados. Madeira, vai! Madeira, vai! Madeira, vai! A do que? Você lembra o que era cantado? O trem bom, trem bom é coisa boa, rapaz! E vai começar! Olha a nossa televisão aqui, ó! Pra que televisão se nós temos uma bandeira da Irlanda? Já deu uma melhorada, hein? Rapaz, que negócio bonito! E decoração pronta! Olha só que massa! Decoração, Paris Day! Foi cancelado, mas nós estamos aqui, no clima da casa. Vai rolar a festa aqui. Vamos lá, viajante, vamos dar uma atualizada. Agora, sexta-feira, 13, pra completar o negócio. Sexta-feira, 13, hoje, 10h40 da noite, faltando o quê? 1h20 pro meu aniversário de 22 anos. Estamos aqui com o nosso companheiro, flatmate aí, todo mundo, você é presente? Como é que está a situação aí pra você? Meu nome é Rafael, estou dois dias trabalhando. Dia 13 de março, temos apenas um quilo de arroz. Hoje é 13 de março, essa aqui é a minha última refeição. Refeição de 61 centavos, texto com pizza. Não, mas agora saiu a notícia que eu estou preso aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Acabamos de receber a notícia. A minha última pizza. A última pizza? Não tem mais? Eu vou bater ela pra quatro dias. Acabou de comprar passagem por aqui dois dias e acabamos de receber uma reportagem que ninguém mais entra e ninguém mais sai da Europa. Então não sabemos se ele vai embarcar, se ele vai embora, se ele vai comer. Torçam, torçam por mim. Vamos torcer aí. Meu aniversário é amanhã, não consegui encontrar carne, não consegui encontrar frango pra fazer um estrogonofe pra nós. E tá uma loucura, esse coronavírus tá acabando com a gente. É isso, a comida nossa tá acabando o estoque, estamos na correria. Vamos ver se meu aniversário vai dar certo ainda. Aí, aproveitar essa confusão toda aí de coronavírus. Eu tô precisando comer e tem um quilo de carne moída aqui, ó. Olha só, hum, vamos cozinhar então. Pra gente comer em casa porque não dá pra sair. Pera aí que o trem tá queimando aqui. Colocar a cebolinha e o alho. Ah, você acha o que, rapaz? Olha só. Hum, que prato, hein? Bora comer, bora esquecer esse coronavírus. Pelo menos um segundo. Bom dia, viajante. Adivinha só quem acordou com um ano mais velho? Hoje, 14 de março de 2020, estou aqui na Irlanda morando. Tem um mês e duas semanas estou comemorando meu aniversário. E bem na época do coronavírus. Então estou procurando algum supermercado que tenha alguma comida, talvez uma carne, talvez um feijão. Papel higiênico é muito importante, que nós não estamos encontrando. Mas hoje nós vamos procurar pra gente fazer uma feijoada aqui, pra comemorar meu aniversário, comprar um bolo, se tiver. E aqui tá tudo decorado com o Petrus Day, que foi cancelado por causa do coronavírus, que era pra ser terça-feira e hoje é sábado, daqui dois dias. Só que foi cancelado, mas nós enfeitou a casa do mesmo jeito. Olha só o jeito que ficou. Aqui nesse exato momento, 10h43 da manhã, 14 de março de 2020, os dados aqui são 146 mil casos confirmados e 5.443 mortes. Recovery eu acho que é curado, então 72 mil pessoas curadas. Caramba, que loucura que tá isso aqui. Olha só, eu tô na Irlanda e na Itália já tem 17 mil casos confirmados e 1.266 mortes. O Brasil já tá com 151 casos confirmados. Ahê, acabei de sair aqui do apartamento. E olha só, tem Dublin Bike bem na porta do meu apartamento. Essa bike você paga 25 euros por ano e você tem acesso. Toda a região aqui do centro tem uma estação dessa e você pode pegar com seu lipcard, que é seu carretão de estudante, que com 10 euros você faz ele, pega ele e pronto. Prontinho. Já tô com a bike em mãos e se embora. Vou lá pro centro agora pra gente comprar as coisas da feijoada ou do estrogonofe. Ainda não sei o que eu vou fazer. Mas é bem simples. Pegou a bike, 25 euros por ano e é show. Mostra um pouquinho pra vocês de Dublin. Pronto. Acabei de deixar a bike ali e agora estamos indo à procura do supermercado. Vou mostrar também um pouquinho do supermercado pra vocês porque tá acabando tudo. Não sei se eles já colocaram de novo o que tinha no estoque, mas ontem eu não consegui encontrar carne de forma alguma. Passo algumas imagens aí pra vocês verem o jeito que tava o supermercado ontem. Papel higiênico acabou, só tem papel toalha. E tamo na correria, vamos procurar outras coisas aqui. Olha aqui, eu cheguei tarde aqui no supermercado. Olha aqui, isso aqui é a parte da carne. Não tem mais nem um bife de carne. Olha só. Do lado de cá, que era o bife de carne mesmo, de boi. Não tem mais nada. E ficava pão, ovos, não tem mais nada. Tá tudo acabando, queijo, presunto. Primeiramente vamos no Tesco. É um supermercado que bem conta, tem uns produtos próprios, vale a pena. Já ouviu falar na Tesco Pizza? Olha só, R$ 61,00. Aí você almoça ou janta ela por apenas R$ 61,00. Todo o Tesco tem, top. Eu já tô pegando algumas coisas aqui no carrinho pra fazer a feijoada, papel higiênico que tá faltando. E olha só, bora fazer uma feijoada. Não tô filmando tudo porque tá uma correria louca, porque eu tô atrasado já. Mas as prateleiras já tão começando a voltar as coisas. Tem umas coisas faltando, mas outras coisas tem. Por enquanto. Tem algumas coisas que faltam, mas tem outras que tem, muito. Que é coisa mais congelada aí, ó. Coisa mais congelada tem. Quando eu estou aqui na chuva, fazendo minhas compras pra feijoada. Na correria, comprando papel higiênico. Era assim que eu queria estar, meus amigos. Olha só, comemorando meu aniversário com meus amigos. Olha, eu tô aqui, né? Que meu nome dá sua agenda. Eu vou deixar esse áudio. Pode colocar. Aí, comprando baconzinho, carne de porco. Brazilian Day. Brazilian Day, ó. Farofinha. Olha o preço da farofa aqui. Ô, Jesus amado. Lá no restaurante brasileiro. Restaurante não, mercado brasileiro. Feijão preto aí, ó. Porque a gente não tem panela de pressão. Então vai aí o black beans. Enlatado. O negócio tá começando a ficar bonito, ó. O negócio tá ficando bonito. Prontinho. E, Rafa. Grande chefe, hein? Tá doido. Muito obrigado pelo nosso almocinho de hoje. Grande feijoada. Momento blogueiragem. É, aqui, ó. O meu amigo blogueiro. A feijoadinha que saiu. Olha a feijoada. Ô, Rodrigo. O que você tá comendo aí? Vem cá comer feijoada, rapaz. Negócio bonito desse aqui. Olha isso aqui. O trem bom. O trem bom é coisa boa, rapaz. Olha só que prato. Ô, tem uma farofinha aqui ainda brasileira. Que isso aqui eu vou te contar, viu? Cervejinha, farofinha. Cervejinha. Olha isso aqui. Cervejinha, sertaneja. Você que tá no Brasil, você não dá valor nisso não pra você ver. Porque isso aqui faz falta. Grandes flatmates. Rodrigão, Rafa, cozinheiro. E aí? Rafa e Brunão. Simbora comer feijoada? Partiu? Tem até farofa, hein? Cervejinha canadense. Simbora, que aqui nós é gringo. Aê, um brinde. Aê, viva 22 anos. Happy birthday to you, me, to me. Aqui na Irlanda é muito difícil fazer sol, mas olha só. Meu aniversário hoje. Olha o solzão que tá. Alegria total. Quinta cerveja, simbora. Coronavirus. É só um por pessoa. Caralho, que merda. Como assim? A máscara aqui, Fih, tá tão racionada. É, tá racionada já. É só uma pessoa. Até no Insta, Fih, tá faltando máscara. Galera, dando parabéns. Dá parabéns aí pra mim nos comentários aí do YouTube também, pô. Vamos lá, vamos. 22 aninhos. Comemoração aqui é de Paris Day, não. É meu aniversário mesmo. Isso aí, ó. A lua me traiu, vai. A cerveja acabou, polo lá trazer mais. Olha só, trouxe o carrinho do supermercado. Uh, 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 papai noel chegou. Mano, já trouxe o carrinho do papai noel mesmo. Aí, ó, grande Rafa, meu chefe. Olha só meu presente de aniversário. É, é como um pilão. Obrigado, Rafa. Meu presente de aniversário é um brownie. É igual pedigato isso aqui? Não, 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 é TikTok. É TikTok. 34 anos que foi feito, tá dando agora. Mentira. 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 Bora comer um brownie. Nossa, ó, tá gostoso, viu? Viajante, nós compramos quatro caixas de cerveja. E todas acabaram. Já são meia-noite. Já acabou meu aniversário. Não é mais meu aniversário. Já é dia 15 de março. Mas, como um bom brasileiro, a gente pediu mais cerveja. Então, tá chegando. Mais 20 latão de Heineken. 3 euros cada, foi bem carinho. Doeu no coração. Doeu no coração. Ó, Bruno. Mas, pelo menos, vai vir gelada. Tem um disco bebido isso aqui na Irlanda. Para de conversar comigo, que eu tô conversando com as pessoas, meus seguidores. É porque essa música era pra você. Ah, desculpa, pode te trazer. Vai, manda. Vai viajante pedir mais cerveja. Olha o jeito que chegou. É aqui não, papai. Calma, não rasga não. Papai Noel chegou. Papai Noel chegou. Chegou. Papai. Tô de parabéns, viu? Porque tá gelada. Você sabe que é mais gostosa agora, né? Porque é mais cara, fica mais gostosa. Aparece ali, ó. Carlinho, vamos ver, ui? Aê, garoto. Ai, 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 meu amor. Pessoal, meu amor, a minha vida. Pessoal, meu amor, eu tô ficando ferva. Ah, você tá ficando? Ah, o chefe, gente. Viva o chefe. Chefe, é chefe. Viva o chefe, papai. Chefe, é chefe, né? Pai, chefe. Vamos aqui. Alô, alô, oi, som. Que? Sim, pode mandar, pode mandar. Quando você vê gelada, tá vindo. Pode trazer. Mulher braba. Nós vamos virar a cadeira. Madeira, madeira, madeira. Vem vazia na madeira, madeira, madeira. Vai, madeira, vai. Madeira, madeira, vai, madeira. Vai, vai, vai. Tem custo o vazio, né? Vai, é uma madeira, é uma madeira. Vai, vai, vai. Você abre a janela pra você ver? Tá parecendo drones. Oi. Ai, eu vou bater nesse drone também. É, enquanto você pega a reposta, você pega... Duas horas depois... Bom dia, meu querido viajante. Nós estamos vendo aqui sete e feio da manhã, me conta. Cadê as aves? Não, isso aqui é porque, é mineiro, mas não aguenta não. Eu tava tentando fazer mó carinho e tal, dar um abraço, não sei o que. Meu, parabéns. Acordamos três horas da tarde hoje e decidimos ficar em casa, arrumando a casa e também fazer um sanduíche, sanduíche artesanal ali com a mug, muito queijo, muito bacon, pra finalizar o final de semana do meu aniversário, que a gente ficou em casa. A gente saiu hoje pra almoçar, tava tudo fechado, todos os pubs fechados, com um recadinho falando que tá fechado por causa do coronavírus. Então, realmente abalou bastante esse vírus aí, aqui em Dublin. Também na Europa inteira, tá fechando vários aeroportos, fazendo quarentena, Itália em quarentena, então ficou um pouco complicado, realmente. Então, bem no meu aniversário, então nunca vou esquecer disso. O aniversário de 22 anos com coronavírus na Europa. Data marcante, hein? E aí, saca só, sanduíche artesanal da noite. Olha o tanto que tá bonito. Para de xingar. Olha esse sanduíche. Brunão, chefe da noite, obrigado, viu? Nois. Valeu, garoto. Olha isso, muito bonito. Você vai fazer um desenho pra tirar a foto? Olha só como é que a gente faz aqui em casa, ó. O que você tentou fazer com esse desenho, Silvio? A gente faz uma parada assim. Vocês nunca comeram um prato que tinha risco assim? Nossa, mas não com esse risco. Ah, mas é porque não deu certo, sabe? Percebi. Ai, ai, eu já tô aqui editando o vídeo já, minha gente. Tá gostoso aí, Rafa? Boa, mano. Tu acha que o gordinho vai reclamar? Mas é nunca. É isso aí, gente. Esse vídeo tá ficando muito grande já. Te vejo no próximo. Quem sabe ano que vem, que eu faço 23 anos. Não deixe de se inscrever no canal. Todo mundo dá o like. Para de rir. Enfim, é isso. Grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, viajante. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí